Há muito tempo atrás, a Spirit era o segundo killer mais forte do jogo, atrás apenas da Nancy e por muito tempo ela teve uma coisa que a Nancy não tinha, o fator medo. Hoje nós vamos discutir como a Spirit se tornou o killer mais temido do DBD e o que aconteceu para ela chegar no ponto que ela está hoje. Mas o que realmente fazia a Spirit ser tão temida assim? Bem, na minha opinião, era a falta de informação que ela dava ao utilizar sua habilidade de phase. O poder da Spirit antigamente funcionava diferente de como funciona hoje, que você não só tem a informação de quando ela está em phase, como você ainda sabe por onde ela está vindo. Porém, antigamente, se você estivesse muito pertinho dela, você simplesmente não ia escutar ela utilizando seu poder. E mesmo que ela ativasse ele de longe e você pudesse escutar ela em phase, não existia um som direcional para avisar se ela está se aproximando ou ficando longe de você. Então era tudo uma grande aposta. Jogar contra a Spirit no seu auge era muito chato mesmo. Você tinha que estar com seu mind game e a sua leitura de jogo em dia e mesmo assim era questão de tempo até você voltar para o seu lobby. Pois é, conhecimento empírico que nós temos medo do desconhecido. E como boa parte da gameplay da Spirit era esconder informação de você para que você não soubesse o que ela estava fazendo, é compreensível o número de jogadores que odiavam jogar contra ela e que morriam de medo de enfrentá-la. Tinha gente que preferia enfrentar a Nancy do que a Spirit, pois no caso da enfermeira você podia até ser amassado. Mas ao menos você tinha uma noção de quando ela ia te pegar e como ela ia te pegar. Agora no caso do espírito ruim, ela meio que tinha um gameplay mais bobo do jogo, mas funcionava. Ela simplesmente parava na sua frente enquanto você estivesse no lado oposto do loop e você ia ter que adivinhar se ela está utilizando seu poder ou não. Isso se você não tivesse visto esse vídeo de um cara que juntou todas as formas de descobrir se ela estava em phase ou não. Mas eram coisas muito súbitas como mudança na animação do cabelo ou uma mexidinha no pé dela. Mas 99,9% dos jogadores não sabia diferenciar e é por isso que era tão eficaz essa jogada. A Spirit era forte, ela tinha uma forma boa de atravessar o mapa bem rápido, ela não dava informação para o sobrevivente e ela recuperava rapidinho o seu poder. Tendo não só potencial de chase bom, como potencial de pressão de mapa muito bom. Basicamente tudo que você iria querer num killer tier S. Isso sem contar ainda com os addons que faziam ela ficar mais rápida em phase do que o próprio Ayrton Senna. Junto com outros addons como o de estender o uso do seu poder, ela era uma máquina de mandar a sobrevivente para a próxima partida. Pois é, a Spirit quase empatava com a Nancy no quesito força. Mas como é que ela chegou nesse ponto? Olha, no lançamento a Spirit era ok, mas faltava um pouquinho de tompeiro. O patch 2.2.0 ele corrigiu um bug no lounge dela, padronizando o seu hit para ser igual ao de killers com 4,6 metros por segundo de velocidade. Depois veio o patch 2.2.1 que fez o cooldown do seu poder recarregar ainda mais rápido, indo de 20 para 15 segundos. E finalmente veio o patch 2.3.3 que fez um rework no sistema do seu raio de terror, inserindo a mecânica de husk ou casca. Profits, o que diabo é essa casca? Por algum acaso a Spirit é cobra, para ficar deixando a pele dela por aí? Sim, querido chablauzinho, ela é um réptil. Como você pode ver, a casca na realidade é o corpo da Spirit que fica no lugar dela enquanto ela está em phase. Ou seja, ela já não está mais lá. E eles aproveitaram e deram um raio de terror para essa casca um pouquinho menor que o seu raio de terror normal, para quando ela fosse utilizar o poder perto do sobrevivente, desse uma forma de mind game fácil de se fazer. Deixa eu explicar melhor. Se o sobrevivente estivesse dentro do raio de terror dela, mas fora do raio de terror da casca, ele ia escutar um barulho de phase, mas sem som direcional. Porém, se o sobrevivente se encontrasse dentro do raio da casca da Spirit, que é bem pertinho dela, ele não ia escutar absolutamente nada se ela ligasse o seu poder. Ele teria apenas algumas indicações visuais mínimas que quase ninguém saberia ler. Até porque ela também já tinha uma animação bem frenética e constante, o que dificulta bastante essa leitura. E esse patch, ele também diminuiu o som dos passos dos survivors, como se isso contrabalanceasse e eles transformarem a Spirit num monstro. Agora a Spirit em phase ia escutar os passos dos sobreviventes mais baixinhos. Porém, os Spirit Mains, eles utilizaram a carta Reverse nos devs e eles começaram a botar Stridor na build. E foi assim que veio a era da Spirit de Stridor. Era o diabo em forma de killer. Calma que eu explico. O Stridor, antigamente, ele funcionava de uma forma diferente do que hoje em dia. Enquanto hoje, o algoritmo que calcula a altura dos sons dos personagens usa multiplicação para decidir a porcentagem de gemidão do zap que cada personagem faz. Antigamente, era utilizado soma e subtração. Por exemplo, digamos que você estava de Iron Will contra o Spirit de Stridor. O cálculo seria algo assim. O seu áudio antes do Iron Will era 100%. Quando você utilizasse Iron Will no Tier 3, seriam subtraídos 75%, resultando em 25% de volume de som do sobrevivente. Porém, o Stridor aumentava a porcentagem do volume em 50%, fazendo o sobrevivente com Iron Will gemer a 37,5%. E isso fazia o sobrevivente ficar muito fácil de ser rastreado pela Spirit, não importa onde você estivesse. Se a Spirit tivesse um fone e Stridor, ela poderia jogar com o monitor desligado, que ela ia destruir o seu SWF como se vocês fossem amadores. Porém, uma hora o reinado da Spirit tinha que acabar. Os jogadores choravam demais pra ela, eu incluído, então lentamente ela foi sendo nerfada. Primeiro, veio um falso nerf através do patch 3.4.0, que resolveu alguns bugs e deixou a Spirit sem colisão em phase. Entretanto, ela continuou absurda. Os dois nerfs que afetaram ela mesmo foi o que mexeu no Stridor e o patch 5.3.0. O primeiro foi o patch que nerfou o Stridor e buffou Iron Will indiretamente. Ele basicamente mudou o sistema de adição para multiplicação, ou seja, agora ao invés de adicionar volume, o Stridor multiplicava. Então, se o Iron Will deixava o barulho do survival zerado, o Stridor seria inútil para aumentar o seu volume, pois qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, depois desse patch, o tendão de Achilles da Spirit era o Iron Will. E pode apostar que essa perk não só virou meta na época, como ela virou uma perk obrigatória, de tão grande que era o medo de jogar contra a Spirit. Mas, na realidade, o patch que acabou mesmo com a era da Spirit foi o patch 5.3.0. Pois esse patch deu a informação para os sobreviventes de quando ela está em phase, como também aonde ela está durante a phase. Assim, matando o alto potencial mindgamista que ela tinha. E depois de ter passado os anos de 2020 e 2021 no topo, a Spirit começou a ser cada vez menos utilizada. A história dela é quase tão trágica quanto a sua lore, que é tão trágica quanto o filme da lore do Bubba, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Então, beba sua água como seu vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Então, beba sua água como seu vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.